Bem vindos ao nosso quarto e penúltimo vídeo programação lua do zero ao jogo no roblox hoje meus amigos é um dia especial é um dia feliz e motivador e sabe porque é hoje que você vai aprender a baixar o roblox estúdio mexer um pouquinho nas ferramentas e em como esse software maravilhoso funciona e vamos fazer a nossa própria demo isso aí você vai ter seu próprio joguinho no final desse vídeo vai dar só pra andar por aí vai mas vai ter esse é o tipo de coisa maravilhosa que só petrobras poderia trazer pode que petrobras tem a ver se tá maluco pera aí então você não sabia que são exatamente eles que estão trazendo essa série de vídeos aqui e que eles ajudaram na criação da linguagem lua erro de principiante da parte de vocês em sem eles isso não seria possível então valeu petro legal demais e se você não tem nem idéia do que a lua ou programação assistir o primeiro vídeo dessa série aqui porque não dá pra fazer um jogo sem muita idéia do que é programar sem mais delongas senhoras e senhores vamos pro game o primeiro passo é ter o programa né então vamos lá instalar e se você já tem ele no seu pc esqueça parte do vídeo provavelmente está com os times tempos aqui você pode pular vamos abrir o nosso navegador e roblox.com barra create no seu caso você também pode acessar o link aqui na descrição pra facilitar e logo de cara a gente já vê esse botão aqui escrito começa a criar é nele que vamos clicar depois de baixado abrimos o executável clicamos nesse botão aqui agora espera que o negócio vai instalar aí agora precisamos jogar a nossa conta roblox ou criar uma caso ainda não tenha que é só clicar aqui e se cadastrar direitinho fazendo tudo bonitinho você vai se deparar com essa aba aqui em quatro categorias novo que serve pra você escolher um modelo para iniciar o seu projeto esses três primeiros são os mais importantes agora se você quiser dar uma mexida nesses outros depois desse vídeo firmeza não tem problema nenhum mas por enquanto recomendo você seguir as coisas aqui arrisca fechou também temos a aba meus jogos onde você vai poder ver todas as suas criações maravilhosas e as bem estranhas e suspeitas aí também que eu sei que vai fazer em recente temos os projetos que a gente abriu mais recentemente e aqui são os games que você arquivou vamos começar nosso primeiro projeto clicando nesse modelo aqui quando ele abre meu deus quanta coisa fica tranquilo e não se assusta com a quantia de botões eu vou te mostrar as coisas mais importantes e se mais tarde você tiver interesse em saber o que as outras são não tem problema pesquisa tudo que você tiver curiosidade indo no canto superior esquerdo a gente já pode ver um botão extremamente importante que é esse aqui de salvar o que vai criar um arquivo no seu computador desse projeto te permitindo editar ele sempre que precisar ou até mandar para um amigo caso ele queira editar também já esse botão aqui de publicar na roblox é outra história é nele que vamos clicar quando terminarmos o projeto assim o jogo vai ficar público na plataforma do roblox e todo mundo vai poder jogar incluindo seus amigos legal demais já que embaixo temos muitas ferramentas que vão usar para fazer os nossos jogos maravilhosos e que já vamos ver e é claro a visão do jogo que pra você se movimentar nela é só apertar wsd e também põe o mouse em cima aperta com o botão direito e arrasta para olhar para os lados você também pode usar o scrollzinho do mouse para dar zoom e um truque bem legal também são as teclas e eq que te permitem subir ou descer respectivamente em agora podemos criar o nosso primeiro objeto ou como a gente chama no roblox uma parte essa parte pode variar entre alguns objetos se vemos com o mouse aqui pra cima a gente pode clicar nessa setinha de parte e aqui você pode escolher entre bloco esfera cunha rampa de canto e cilindro no caso pra começar não vamos pegar nenhum objeto e complexo né vamos com o famoso bloco mesmo clicando aí já podemos ver nosso bloco tanto na cena quanto no workspace ali na direita e pra mover ele é só clicar nele e arrastar pra onde quiser e como eu disse você pode ver o seu bloco aqui no workspace que pensa que é como se fosse uma lista de todas as coisas que você tem na sua cena vamos renomear nosso bloco clicando com o botão direito nele aqui selecionando renomear ou apertando f2 usar as teclas de atalho é muito importante mas eu já falo disso e vamos colocar aqui um nome marcante que demonstre presença sabe que tal dave esse agora é o dave agora uma coisa muito importante lembra das ferramentas lá em cima então a hora delas é agora aqui a gente pode ver início modelo avatar teste exibir e plugins primeiramente aqui na nossa aba de início nós podemos ver quatro botõezinhos extremamente importantes selecionar mover dimensionar e girar tudo que você precisa pra controlar os seus objetos ou você pode apertar ctrl 1 ctrl 2 ctrl 3 ou ctrl 4 respectivamente e eu insisto que vocês sempre usem esses comandos do teclado tipo f2 pra renomear ou esses controls aí pra acessar as ferramentas sempre que possível isso porque pode até parecer que você nem gasta tempo ou energia clicando nessas coisas mas confia em mim desenvolvimento de jogos é sobre eficiência justamente porque como essas ferramentas vão ser clicadas centenas de vezes em um dia você não quer ficar tirando o mouse do que você está mexendo pra depois voltar o tempo todo isso acaba somando um bom tempo e outros dois comandos que são fundamentais e que são utilizados não só na vasta maioria do software mas até na organização de arquivos do windows é o ctrl z ou comandes e se você tiver no mac o que vai desfazer qualquer coisa que você tenha feito de errado aí ele vai voltar a sua última ação e ctrl y pra refazer então a movia esse bloco aqui pra cá sendo que ele já tava perfeito aperta ctrl z a não meu cérebro é minúsculo e na real o bloco estava no lugar certo ctrl y vamos começar então com a ferramenta de selecionar que é bem auto explicativa né você pode selecionar os itens e até movê-los indo pra de mover você consegue mexer o seu objeto em todos os três eixos o x que é o vermelho representando esquerda e direita o y que é verde representando pra cima ou pra baixo e o z que é o azul representando profundidade né já dimensionar faz com que você possa escalonar seus objetos tipo deixar ele bem grande esticado assim que nem eu ou minúsculo assim como você preferir nela você pode modificar os eixos separadamente ou apertar shift enquanto você arrasta qualquer um desses pontos pra aumentar o tamanho inteiro do objeto você já deve tá notando esse ponto que tudo que eu tô mexendo tá teleportando um pouco né talvez você não esteja conseguindo colocar as coisas tão precisamente onde você quer o nome disso é snap ele é feito para te ajudar a construir coisas e colocar elas no lugar mas eu já falo sobre como configurar isso daí e por último mas não menos importante temos o girar que te permite como o nome diz né rotacionar os objetos da forma com que você quiser maravilha no nosso próximo menu de modelo é justamente onde vamos poder ajustar a quantia do nosso snap ou até desativar ele aqui no mover podemos ver que ele está setado para um quadrículo isso significa que a unidade que ele vai mexer por vez é um quadrado se quisermos que ele seja mais espaçado a gente aumenta pra sei lá 5 ou se quisermos ser mais precisos a gente diminui aí pra 0.5 ou a quantia que você preferir e pra girar o conceito é o mesmo podemos diminuir ou aumentar o snap de rotação e eu recomendo deixar uns 15 graus aí e meio quadrículo pra mover agora nós vamos finalmente começar a montar os nossos objetos pra isso você até pode criar eles num software de modelagem tipo blender mas roblox studio oferece várias ferramentas muito legais que podem quebrar um baita galho se você quiser criar um modelo e elas também aqui união subtração e intersecção mas antes de mais nada eu preciso só mostrar pra vocês essa janela bem simples que é de propriedades ela mostra exatamente o que você imaginaria as propriedades do objeto que você selecionou se não tá aparecendo nada aqui é porque você precisa clicar em algo tipo o seu bloco eu não vou entrar muito em detalhes agora mas você tem que saber que nessa bodega que você consegue mudar todo tipo de coisa desde a posição do objeto no x y e z até se ele deveria soltar sombras ter texturas trocar a cor e muito mais e lembrando que se qualquer uma dessas janelas fechar é só em exibir selecionar o que você fechou sem querer que vai voltar vamos começar esticando nosso bloco para formar uma parede e é isso que a gente vai fazer pra isso primeiro mudamos a cor do dave assim conseguimos distinguir melhor os objetos clica nele vai em propriedades e deixa do jeitinho que você preferir eu no caso vou deixar marrom clicando aqui e movendo e também vou mudar a textura dele para essa wood planks que seria tábuas de madeira agora bora criar mais duas partes um bloco para ser o buraco da porta e no caso você pode ajustar do tamanho que você quiser e outro que vai ser um cilindro no qual vamos copiar a posição do bloco aqui nas propriedades e colar na posição do cilindro depois a gente ajusta o tamanho vai ficar mais ou menos assim agora parte legal porque selecionando os dois objetos que é só selecionar um e depois deixando shift apertado selecionar o outro a gente consegue clicar nesse botão aqui no menu de modelo chamado subtrair clicando podemos ver que o negócio ficou vermelho mas fica com medo não porque significa que agora isso aqui é um objeto de subtração então se arrastarmos ele para varar nossa parede e detalhe que tem que passar inteiro tá e aí com shift apertado selecionarmos o dave a nossa parede e clicarmos bem aqui ó unir buraco tá feito olha só que maravilha temos um novo objeto que agora vamos chamar de dave a parede e se demos play aqui pra testar vamos ver que já dá pra andar e passar pelo buraco único problema é que talvez você não consiga mais esticar os lados do dave separadamente que nem antes só ele inteiro então se está acontecendo com você e você se arrependeu do que fez só clica nele e clica pra separar também é importante saber o que essa aba aqui na caixa de ferramentas temos ela que permite que coloquemos modelos 3d feitos pela comunidade mesmo o que pode ajudar muito a fazer protótipos ou às vezes os jogos inteiros mesmo aí três comandos muito importantes que eu simplesmente esqueci de mostrar control e clique enquanto você usa a ferramenta de dimensionar assim você escalona ele igualmente a partir do meio control r que roda o objeto em 90 graus aliás que vocês vão ver a utilidade disso já já e também control d pra duplicar o objeto agora com todos esses truques na manga vamos fazer uma casinha que bem de boa pra ajudar a gente vamos baixar um plugin aqui que a linha melhor os objetos chamado resisalign vai na aba de assets troca pra plugins digita resisalign bem assim e instala o primeiro aqui se você não conseguir entender algo tá de boa tenta só acompanhar o que eu tô fazendo no passo a passo que vai dar bom pra construir essa belezinha eu criei um bloco de mencionei ele pra formar a parede que eu queria de control d pra duplicar control r pra rotacionar essa nova em 90 graus e encaixei as duas paredes selecionei as duas paredes dei control d pra duplicar de novo e dessa vez ele vai duplicar os dois control r duas vezes pra rotacionar essas paredes em 180 graus e dei uma encaixada pra não ficar uma atravessando a outra pra iniciar o teto eu criei essa cunha centralizei ela e depois dimensionei deixando o control apertado pra manter no centro depois soltei o control pra puxar essa parte aqui que nessa hora eu precisava saber o tamanho exato disso que tem que ser metade do tamanho dessa parede aqui pra ela terminar bem no meio o problema é que tinha a parede da frente mais essa paradinha aqui sobrando do lado então indo nas propriedades eu olhei o size da parede aqui da frente no eixo z e somei com o tamanho desse restinho aqui no eixo x porque esse aqui é o x da parede e o resultado dessa soma deu 20 metade de 20 é 10 então a gente já sabe que isso aqui precisa ter tamanho 10 depois eu dupliquei mais uma vez e rotacionei 180 graus pra fechar aí eu coloquei umas cores neles pra ficar maneiro e resolvi incrementar o teto colocando mais um bloco movendo ele com a ferramenta de selecionar pra ficar no ângulo certo estiquei ele na medida e fiz a mesma coisa que eu já fiz aqui várias vezes de duplicar e rotacionar pra encaixar e para que agora é importante vocês estão vendo que essas duas setas aqui estão tortas porque esse bloco aqui está inclinado então elas começaram a apontar um pouco pra cima mesmo no caso o nosso bloco está medindo espaço de forma que a gente chama de espaço local ou seja essas setinhas aqui se comportam de acordo com como o objeto está se ele está retinho vai apontar reto se ele está torto vai apontar torto o problema é que isso deixa um pouco difícil de encaixar onde a gente quer já que ele está torto né é complicado mas sem problemas porque se clicarmos com o botão direito nele e trocar os para espaço do mundo agora elas ficam certinho agora é só colocar no lugar e pra ajustar isso aí que está errado a gente usa nosso pluginzinho clicando em plugins e resize a line pra abrir essa aba quando quiser fechar é só clicar aqui de novo aí selecionamos alter touch e clicamos aonde que é pra juntar e simples assim nossa casa está feita não é a casa mais bonita do mundo ainda mas ela é uma casa e pro desafio de hoje eu quero que você faça um percurso de parkour pelos céus tipo esse que você vê aí no minecraft mesmo pode usar as partes de bloco e médias distâncias para ver se está dando pra pular certinho só lembrando que pra fazer uma parte flutuar vai ali nas propriedades da parte e aqui em parte deixa anchored como true vai sendo criativo aí faz do jeito que você quiser desde que dê pra completar o parkour e deixe o espacinho no final pra pegar um prêmio porque no próximo vídeo a gente vai estar construindo um mini jogo de energia eólica já que a Petrobras investe nisso também e energia que move tudo também né não dá pra ficar sem e aí e aí e aí